Tem três processos, 48.500, 614, 2010 e 67. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios ao aperfeiçoamento dos módulos formação do preço de liquidação das diferenças e glossar de termos e interpretações em relação de acrônimos anexos das regras de comercialização de energia elétrica aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação. Diretor relator, doutor Edivaldo Santana. Visando aprimorar as atividades relacionadas com a contabilização e a liquidação do mercado a curto prazo, a CCE iniciou o desenvolvimento de um novo sistema computacional destinado a substituir o atual sistema utilizado, o CINERCON. Aí quando fala em iniciou o desenvolvimento, isso foi já em início de 2010. Esse novo sistema passou a ser denominado o novo sistema de contabilização e liquidação, ou novo SEL. Desse modo, a CCE submeteu à aprovação da ANEL os módulos da regra de comercialização aplicada ao novo SEL e após a realização de audiências públicas, foram realizadas várias, foram emitidos o despacho 757-2010, que aprovou a sistematização em estrutura de documentos e a resolução animativa 428-456-2011, que aprovaram os módulos das regras aplicáveis. Para a completura do novo SEL, faltam a ser aprovados os anexos das regras, os módulos de formação do preço e liquidação das diferenças e o glossário de termos de interpretação em relação a diacrônica. Tais módulos foram encaminhados pela CCE por meio de carta ilustrada, uma de 2011 e a outra de 2014 e de hoje em 2012, tendo sido analisados pela CEM pela nota técnica 83 de 14 de 8. É o relatório. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427-95. As regras de comercialização constituem o conjunto de regras operacionais e comerciais e suas formulações algébricas possibilitam a contabilização e liquidação da energia comercializada no nome da CCE. Também fazem parte das regras os fundamentos que descrevem e explicam tais formulações algébricas. Os dois módulos em análise concluem o processo de aprovação das regras aplicadas ao novo SEL e tratam apenas do glossário de termos de interpretação em relação a diacrônica e da formação do PLD. Na estrutura proposta para as regras desses módulos, são considerados como anexos das regras. O módulo de formulação do PLD contempla os conceitos e a formulação algébrica do módulo 1, aí descrito, aprovado pela resolução normativa 385-2009. No caso da formulação algébrica, como não houve qualquer mudança de conceito, as alterações consistem, de maneira geral, em nova forma de representação e notação de variáveis e parâmetros utilizados no cálculo. Assim, a nova formulação levará a resultados iguais aos obtidos com a atual SEL, o que será verificado quando os testes de consistência e precisão dos resultados do programa, antes de sua implementação definitiva. Já o módulo de glossário condensa em um só documento, uma apanhada de termos, definições, interpretações e acrônomos utilizados em toda a regra aplicável ao novo SEL. Como visto, são módulos simples e não trazem inovação conceitual. Entretanto, tendo em vista serem partes integrantes das regras aplicadas ao novo SEL, mesmo que na forma de anexos, necessitam ser submetidos à audiência pública antes de sua aprovação pela ANEL. Lembro ainda que, quando da abertura da AP 39-2011, que resultou na publicação da resolução no material 456, da qual fui relator, destaquei no item 12 do meu voto que, assim que esses anexos chegassem à agência para aprovação, os tratados de documentos mais simples poderiam ser submetidos a um AP de prazo mais curto. Dessa forma, entendo-se razoável um prazo de 15 dias pela simplicidade dos documentos e dada a urgência na finalização do processo para fim de sua implementação ainda em 2012. Aquela reunião que os conselheiros da CCE tiveram com os diretores, na primeira, a ideia é aplicar isso já na contabilização do mês de setembro, que acontece em final de outubro. Daí a urgência de ter isso pronto já agora. Quanto a alguma preocupação, por causa da formulação algébrica, como disse, apenas muda a anotação de alguma das variáveis e coloca isso nessas novas equações. Pode ser que em uma, são várias equações, se alguém tiver a oportunidade de olhar, vai ver que tem mais de 300 equações. Pode ser que em uma ou outra tenha algum equívoco. Mas isso é verificado depois das contas serem feitas. As contas vão ser comparadas com o sistema atual. Se tiver a diferença, faz novamente. Não é olhando que alguém vai descobrir todos os problemas. Do exposto do que consta do processo 48-500-000614-21067, voto por instalar a audiência pública na modalidade de intercâmbio de documento, período de 22 de 8 de 2012 a 5 de 9, com o objetivo de cogerir subsídios para o aperfeiçoamento das propostas do modo de formação de preço, cuidação de diferença, grossalho de termos de interpretações em relação a diacrono, anexo da regra de contabilização de energia elétrica aplicáveis ao novo SCL. Valeu, voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje decidiu por instalar a audiência pública na modalidade de intercâmbio de documentos entre 22 de 8 e 5 de 9, com o objetivo de colher subsídios para o aperfeiçoamento das propostas de modificação dos modos de formação de preço, de licitação de diferença, grossalho de termos, interpretações em relação a diacronomo, crônomo, anexos da regra de comercialização de energia elétrica aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação da OESF. Obrigado. Obrigado. Obrigado.